E hoje é dia de corte especial no Superior Tribunal de Justiça e é para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Quais são os destaques em perspectiva de julgamento para hoje aí no STJ? Oi, Cadu. Boa tarde para você. Bom, entre os principais assuntos está a discussão sobre o pedido de indenização feito pela MedRio Assistência Médica Hospitalar do Rio de Janeiro contra a Infraero. No recurso, a MedRio alegou que a Infraero contratou uma empresa constituída recentemente para a prestação de serviço. O problema, Cadu, é que a Aeromed não teria apresentado toda aquela documentação que é exigida no edital de licitação. E aí houve um problema que chegou até ao STJ.